Fala pessoal seja bem vindo esse vídeo esse vídeo vou mostrar para vocês como que vocês acessa a conta de a sua conta né para que você saiba se tá realmente rodando o cop ou não e também vou ensinar você como sacar né solicitar o saque da corretora é muito simples tá bom vamos lá você vai acessar tua conta aqui certinho você pode clicar aqui em meu perfil né meu perfil tá bom aqui embaixo você vai ver essa conta tá vendo ó tá cadastrado nesse cop aí eu vou clicar com o botão direito abrir uma nova guia para saber se tá ativo né que é conferir se tá ativo é aqui que você olha aqui ó tá vendo ó ativo tá vendo então tá ativo no take m4 certinho Ah eu tô com dúvida para saber se ver se eu tenho mais de uma conta né igual esse esse cliente que tem quatro três quatro contas né então você vem aqui que era um meia vou ver a um meia conta um meia zero tá vendo apliquei aqui aqui embaixo conta um meia zero eu vou lá embaixo e vou ver clicar com o botão direito abrir no link ele vai abrir aqui e vai me falar pô esse aqui tá cadastrado no take m2 então eu sei que a conta um um meia zero tá cadastrado no take m2 a conta um meia dois tá cadastrado no take m4 tá bom e é assim que você confere para ver se tá ativo né seleciona 163 agora e seleciona aqui vai abrir essa aba você pode clicar aqui ou abrir uma nova guia prefiro abrir uma nova guia que é mais certeza tá bom ó também o take m1 ativo a conta 163 final 163 tá legal a caso eu quero cancelar a inscrição e começar uma outra né você vê clica aqui em cancelar né aí depois você vai aonde você vai lá em investimentos mt4 classificação dos três para você mudar o seu qual do take m1 para o take m2 e aqui você coloca o que que você quer se tiver no take m1 eu quero colocar no take m2 né que é um outro robô seleciona aqui tá bom você vai ter cancelado lá assinatura você vem aqui ó take m2 beleza show de bola coloquei aqui você clica aqui em se inscrever tá bom então é muito simples para você sacar os seus fundos né a tô com o lucro lá e quero sacar vem fundos retirar fundos vai aparecer as opções aqui todas essas opções aqui a gente atende geralmente é pics né você dá um prosseguir aqui não vou fazer isso que eu não tô na minha conta tá bom e aqui você dá um prosseguir aqui para que você consiga sacar o seu dinheiro tá legal é só isso aqui cai na conta tem uma taxinha bem pequena né lembrando que o copo você não precisa pagar nada para mim né tudo pelo 100% pela corretora né e sendo pela corretora você ela mesmo que intermedia tudo né ela já faz todo final da semana o que a gente negociou e teve lucro já vai vir a porcentagem minha e a tua porcentagem fica na tua conta tudo 100% automático não precisa deixar computador ligada nada 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 simplesmente colocar o dinheiro na corretora seguir os passos né caso você você não saiba como faz aqui você vem aqui deixa eu ver aqui meus sites né cadastro do copo aqui ó esse site aqui ó ó vai tá na descrição do vídeo aí você faz o cadastro no copo certinho vendo quatro videozinhos quatro passos bem facinho mesmo ensinando criar conta ensinando criar a conta de negociação ensina não enviar o pics ensina ensinando a se cadastrar no copo tá bom tudo muito simples e rápido mas tem que fazer com uma certa atenção Zinha que tem uns detalhezinho que não pode passar em branco beleza pessoal então é isso aí para quem queira entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho na descrição do vídeo tem todas as informações aí de como funciona o copo e como que você ganha dinheiro com nós qual que é o operacional tem todos os vídeos aí aqui no canal do YouTube também tô postando bastante conteúdo sobre o nosso copo tá bom porque o intuito é que todo mundo ganha junto tá legal um grande abraço a gente se vê nos próximos vídeos tchau tchau tchau